Boa tarde, me chamo Rafael, sou pesquisador na Universidade de Cambridge e colaborador do projeto Eco aqui no SES, dirigido pela Patrícia. É um enorme prazer introduzir o professor Javier Guriatti, que já temos algumas primeiras conversas pela parte da manhã e algumas entrevistas sobre o trabalho dele. Javier é professor de literatura latino-americana na Universidade Stonebrook nos Estados Unidos. E as suas áreas de investigação, rapidamente falamos, são as literaturas de viagem, imaginação territorial latino-americana, processos de consultação estatal na região e apenas uma citação rápida de alguns dos trabalhos mais recentes do Javier. O seu livro publicado em 2020 é The Desert Makers Travel War in the State in Latin America. A coerção de um trabalho também, igualmente, fantástico, que é Intimate Frontiers, Literary Geography of the Amazon. E hoje estará falando de correntes e remoínos, forças hidráulicas e trabalho humano na Amazônia. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Javier. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite também, a Patrícia. E obrigado também pelo trabalho excelente de organização e pelo grupo que tem sido muito muito acolhente, muito eficiente, muito entusiasta. Então, é para mim um prazer estar aqui. Eu vou ler um trabalho que, bom, eu vou ler em português e depois também podemos ter uma conversa sobre isso aqui. Então, eu vou contar um pouquinho o projeto geral, o que estou fazendo agora e também vou, depois vou me focar como um exemplo num viajante colombiano que viajou na Amazônia em 1906. Então, só uma questão geral, eu sei que o projeto da Patrícia tem um foco em questões muito contemporâneas, muito atuais e uma das quais foi mencionada também agora pela Patrícia, a questão das construções de regressas e a importância que os rios têm nos debates, nas conversas atuais sobre o câmbio climático e o futuro da Amazônia. Mas também, eu acho que parte do meu trabalho tem que iluminar um pouco o passado, para nós entendermos um pouco como é que esses discursos que hoje são tão fortes, entender um pouco a história deles e algumas articulações interessantes que eles apresentam. Então, bom, eu vou ler agora, espero que isso seja claro e depois a gente conversa. Então, o trabalho que vou apresentar hoje faz parte de um projeto no qual estou trabalhando estes meses no Instituto de Estudos Avançados de Madrid. O título do projeto é Poéticas Rubiais na Amazônia, Deslocamento, Infraestrutura e Modernização. Ele estuda a representação, os papéis e as conotações dos rios amazônicos na produção de vários intelectuais nas primeiras décadas do século XX, durante o chamado Bunda Borrache, a penetração sem precedentes do capital global na região. Esta pesquisa se centra nos momentos nos quais os ritmos e a lógica dos rios adoptam mais visibilidade nesses textos. O corpus inclui uma variedade de textos, desde romances até livros de viagem, desde diários privados até ensaios, desde documentos oficiais até a reprodução de mitos indígenas amazônicos, realizada por antropólogos. Para conseguir dar conta adequadamente da heterogeneidade e o carácter transnacional da Amazônia, estudo textos escritos em diferentes línguas. Esse corpus multilingue e multinacional se centra numa mesma fronteira, num período breve, mais ou menos de 10 anos, entre 1907 e 1917. Ainda estou pensando um pouco nessa construção. E a perspectiva comparativa resulta útil para fazer mais evidente não só o quanto e de que forma diferentes obras estavam sendo citadas e referenciadas umas às outras, mas também para mostrar que estas obras compartilhavam obsessões e pontos de vista sobre a Amazônia como uma fronteira moderna e sobre o papel nas formas de entender o Estado, a natureza e as relações entre o global e o local. Bom, uma das coisas que me interessam muito mostrar também é o carácter que podemos falar, cosmopolita da Amazônia, no sentido que é um espaço de circulação também de ideias, de textos, de citações, textos que estão citados uns aos outros e que estão construindo também redes de debates, discursos, problemas. O projeto parte do fato que, o que a Patrícia mencionava antes, que os rios foram e são, hoje, centrais nas dinâmicas culturais da Amazônia. Esta importância explica que as formas e os tempos dos deslocamentos na região acostumam a ser muito diferentes dos mais comuns em lugares que consideramos geralmente como modernos, já que, ainda hoje, uma grande percentagem de todas as viagens na região são feitas através das suas imensas vias fluviais. O imaginário aquático é uma parte essencial da cultura das populações amazônicas, mas também foi importante para intelectuais, viajantes e homens de Estado que escreveram sobre a região, tentando compreendê-la e transformá-la, em muitos casos, através de projetos infraestruturais, como represas, pontes ou caminhos. Algumas das perguntas que, nas quais se origina esse projeto, esse interesse, são como contar as histórias dos rios, como escutar as histórias que os rios nos contam, e como a lógica do Estado tentou conquistar e transformar essas lógicas de deslocamento. O projeto, então, procura estudar de modo crítico o discurso da engenharia, que, desde o começo do século XX até o nosso presente, procurou, em representação do Estado moderno e do capital global, transformar profundamente a região e os seus rios, imaginando importantes projetos de infraestrutura, como represas e caminhos. Ao adotar uma perspectiva interdisciplinar, procura explorar os aspectos estéticos e literários da retórica transformacional da engenharia. Alguns dos intelectuais que estudam, como os brasileiros Euclides da Cunha e Alberto Angeu, e o colombiano Miguel Triana, sobre quem vou falar depois, eram engenheiros que trabalhavam para o Estado e imaginaram a transformação da Amazônia como resultado de projetos de construção de caminhos, pontes ou ferrovias. Gigantescos projetos desse tipo, como a recentemente terminada a revista de Belo Monte, serem hoje transformadas drasticamente a região e o seu meio ambiente e as suas dinâmicas culturais, econômicas e sociais. A Vitória depois vai falar mais especificamente sobre essa questão. Esses projetos, com frequência de uma grande cidade quase fantástica, caracterizam os imaginários estatais e letrados relacionados com as formas de apropriar a região e implicar uma reconsideração dos cursos e os ritmos dos rios. Em termos gerais, podemos dizer que os projetos infraestruturais têm importantes consequências medioambientais, enquanto nos oferecem perspectivas originais para repensar as relações entre os humanos e o mundo não humano. Olhar para a natureza e as pessoas desde a perspectiva da infraestrutura, ler a sua linguagem, os rastros que os humanos deixam nela, pode nos ajudar a entender de novas maneiras questões de modernização e excursão, de políticas e crises ambientais, de trabalho e desenvolvimento desigual e também problemas que têm a ver com formas de entender e modificar a paisagem. Este projeto, então, se situa no encontro entre os estudos de infraestrutura e as humanidades ambientais e os novos materialismos, para, desse jeito, estudar como planos concretos de transformação do espaço natural tiveram impacto nas vidas das populações locais e nas formas de entender a circulação dos corpos e mercadorias, por um lado, e várias lógicas do trabalho e o deslocamento, por outro. A hipótese, então, é que a imaginação poética relacionada com os rios na região maçônica modelou de maneira chave as formas em que o comércio, a modernização e a prática da viagem se conceptualizaram. Ao comparar e contrastar um conjunto diverso de discursos de funcionários do governo, engenheiros, homens de Estado e comunidades indígenas, o projeto procura alcançar uma compreensão profunda das formas em que se representam e imaginam os ritmos e as lógicas dos rios, e também as consequências dessas poéticas pluviais na arte, a sociedade e a produção cultural em geral. Vou apresentar agora, brevemente, o caso de Miguel Triana, um escritor, engenheiro civil e político colombiano, conhecido por suas obras de antropologia e arqueologia, sobretudo aquelas dedicadas ao estudo da arte rupestre. Triana foi enviado, em 1906, pelo então presidente Rafael Reches para estudar o território colombiano, desde o porto de Tumaco, na costa do Pacífico, até a região amazônica. Mais especificamente, o destino de Triana era um povoado chamado La Sofia, que Reches tinha fundado na década de 1970, no Putumalho, perto da fronteira com o Peru. E a missão dele era achar a melhor rota onde construir um caminho que iria conectar a região andina, tradicionalmente associada em Colômbia com a civilização, com a maçônia. Em geral, caracterizada como uma zona de fronteira, com uma região abandonada, bárbara e inexplorada. Embora o caminho acabou sendo construído na região em 1912, as recomendações realizadas por Triana, depois da viagem, foram rapidamente esquecidas. Chogasse no lixo. O resultado mais visível e material desta viagem não foi o caminho, foi, de fato, o livro por el sur de Colômbia, Excursión pintoresca e científica al Putumacho, publicado em 1907, e que vai ser o tema da minha apresentação. Trata-se de um texto complexo, sui generis e bastante pouco estudado. Nesse trabalho, analiso o olhar de Triana sobre a natureza, explorando as consequências do discurso da engenharia no ambiente e as suas projeções no espaço. Interessam-me as formas de entender os trânsitos e o deslocamento na fronteira, não só em relação com o caminho que Triana quer que seja construído, mas também com outros elementos materiais que se constroem para modificar o ambiente, como as pontes. Dialogo, então, com a área dos estudos da infraestrutura, perspectiva emergente dentro dos estudos ambientais. Como já afirmou Brian Larkin, ele tem um artigo que se chama Poéticas e Retóricas da Infraestrutura, não é exatamente assim, mas é parecido com isso. Aqui tem um... The Politics and Poetics of Infrastructure. Ele fala que a infraestrutura tem as suas raízes conceituais na ideia iluminista de um mundo em movimento e aberto às mudanças, onde a livre circulação de mercadorias, ideias e gente cria a possibilidade de progresso. Devíamos nos lembrar disto, ou tentar entender a perspectiva sobre o futuro que aparece em Triana, um liberal que defendeu as noções de modalização e progresso e, para quem é livre, circulação das pessoas e mercadorias era a parte central da imaginação da nação moderna. Ao longo da sua viagem, Triana não só atravessa e navega por rios, eles são de fato centrais no seu olhar sobre o progresso nacional. Os rios são elementos fundamentais na paisagem amazônica e também na geografia colombiana. Isso também é importante o papel dos rios na história cultural do país. Eles são, como é sabido, o elemento mais visível da ação amazônica, mas também no país inteiro, já que o rio Magdalena, por exemplo, e a sua bacia são também de enorme relevância na cultura e na economia colombiana. Isso fica evidente também no texto de Triana, para que os rios são o principal elemento da geografia que ele percorre, conforme a coluna vertebral dela, da uniforme. Então, isso aqui é uma citação que eu vou citar, vou ler em espanhol. Los senderos del guineo y el limón, sendo os puertos fluviales, os mais avançados de las dos grandes aortas de la llanura oriental, que são o rio Tumayo e o rio Caquetá, hacen su cruzamiento en las primeiras faldas de la cordillera, a cuatro lenguas aproximadamente de uno y otro embarcadero. Final de estação. A linguagem biologicista típica da retórica positivista da mirada do século se junta aqui com a menção a elementos infraestruturais, como os portos. Assim, a ideia que atravessa o olhar de Triana é claramente a da circulação e da mobilidade. O que talvez seja mais importante, os rios funcionam paralelamente aos caminhos e às ferrovias, mas estas são menos importantes em Triana, especificamente. No sentido de que são vias por meio das quais é possível, segundo esta perspectiva, alcançar os lugares mais recônditos do território para transformá-los a partir de um trabalho, que é outra noção central do livro. Sim, também acho que a gente pode conversar mais sobre esta questão que me interessa muito no marco do projeto. A navegação dos rios e a construção de pontes sobre eles permitiriam a si, a partir da fundação de cidades e a sistematização da produção agrícola, sedentarizar as populações e incorporar os territórios à lógica modernizadora do Estado. Essa é uma questão interessante, a questão da circulação, a intenção do Estado de fixar as populações no território. também podemos conversar mais sobre isso. Perto do final do livro, este olhar sobre o lugar do rio no projeto nacional desenvolvimentista fica evidente. Aparece então a ideia fundamental da estreita relação entre rio e modernização. final da citação. Final da citação. Não se trata de uma perspectiva original de Triana, nem do contexto colombiano, já que a ideia de pensar a modernização deste rio como uma via de transporte e circulação está fortemente presente em exemplos europeus, asiáticos e americanos. Uma coisa que a gente conversou, eu conversei hoje com o Rafael também, que é essa questão das perspectivas fluviais em relação entre o Estado e os rios e os sistemas hidrográficos e o controle das águas. É uma questão que é interessante olhar para ela também desde uma perspectiva comparativa. Eu estou aprendendo muito sobre que são problemas que existem claramente nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, mas também na Ásia e também na América Latina. Eu acabei de dar um curso sobre a bacia do Rio da Prata e a reeleitura de intelectuais como o Salomiento deste desjuviês dos rios e das águas do imaginário aquático. Eu acho bem interessante para... Acho que uma leitura das... Uma possível leitura nova dos intelectuais, do pensamento sobre o território e dos intelectuais latino-americanos. Mas também conversamos mais sobre isso depois. O que sim é possível afirmar sem dúvidas é que a particular geografia colombiana, sobretudo antes da massificação das viagens aéreas, fazia com que os rios virassem vectores centrais da circulação. Além disso, numa região selvática, onde a viagem por terra era seriamente obstaculizada pela densa vegetação e a ausência de mapas, os rios representavam, para lentes, poucos caminhos, a única via de comunicação e transporte e ainda conservam esse papel para muitas comunidades locais. Além das situações reproducidas acima, é claro que, para o projeto de Triana, a relação entre rio e modalização era óbvia. Não só a ideia está presente ao longo de, porém, sul de Colômbia, de um jeito mais ou menos explícito, mas o mesmo autor publica, uns poucos anos mais tarde, outro livro, outro livro, também focado nas formas em que o desenvolvimento pode ser levado até lugares teoricamente recônditos da geografia nacional, titulado Almeta. É um livro de 1913. O rio Meta, o destino da viagem narrada neste livro, é um dos principais afluentes do Orinó. É um longo rio que percorre a região dos chanos, os llanos colombianos, e chega até a fronteira com a Venezuela. Embora esse texto de Triana não se relacione diretamente com o espaço maçônico, por isso eu não estudo realmente ele, que a lógica que o impulsa é a mesma. Por exemplo, já nas primeiras páginas o autor proclama o cinto, o rio Guavir com seus afluentes, da mesma maneira que o rio Negro com os suyos, abraça uma rica e poblada cuenca de 44 mil habitantes que se muevem por Medina até Almeta. O rio Caraguá moverá um tráfico sobre a llanura de 43 mil habitantes sanos, robustos e laboriosos do rio de Tensa quando se abre o caminho de Macanal ao rio Utía. O mal caminho da Abra San Grande move hoje o comercio da gran província de Sugamuzzi até o rio Cravo procedente de uma massa cordillera de 70 mil habitantes. Embora em ambos livros o olhar esteja focado na construção de caminhos, o rio é entendido como o sedáneo desses, como uma via complementária que estabelece um lugar pelo qual os caminhos devem ser projetados. Há uma espécie de imaginação de uma rede entre rios que é construída entre rios e caminhos. os rios são vistos como redes que vão se estendendo pelo território armando vias de comunicação e circulação. Há um aspecto importante relacionado com esse ponto e que Triana é um instrumento da imigração uma parte essencial de sua lógica colonizadora. Os diferentes deltas dos principais rios colombianos deviam estar em contato entre eles para levar as populações até esses lugares supostamente vacios. Triana usa de maneira insistente a palavra deserto para se referir à selva, como o fará também em Almeta, segundo o livro, porém, neste caso, para se referir aos diários. Então, é muito interessante também o uso da palavra deserto. Também a gente conversou sobre isso mais cedo. e também a relação que esses olhares sobre o território teoricamente desconhecido do país também incluem os gianos e a Amazônia. É uma coisa que acontece, por exemplo, em La Vorágine, o romance de José Estácio Oliveira que é tão importante também nesse contexto. Também podemos conversar mais sobre isso. ao olhar num momento nesse livro Almeta, Triana encontra uma vasilha feita por indígenas. E ao olhar numa vasilha que é resultado do trabalho manual e artesanal de uma indígena, o narrador diz que ele consegue lê-la como se fosse no livro. Trata-se de uma cena de leitura que eu acho muito rica, onde a observação de um objeto cheira conclusões sobre a capacidade indígena para o trabalho, o comércio e a circulação. Também onde livro e vasilha se relacionam com dois objetos concretos cuja materialidade é resultado de um trabalho manual e corporal. Além de outras coisas, isto é o que Triana diz que consegue ler na vasilha. Esse exercício de leitura do trabalho manual, artesanal, acho bem interessante. Que relações existiram entre o Gran Valle de Magdalena, padre da nacionalidade colombiana, e este criadero de naciones, onde existe, onde extiende seus braços inconmensuráveis em soberbia amazônia, padre dos rios? Que migração havia estabelecido entre um e outro? Qual era o caminho? Tos rios, caminhos e migração se associam assim no produto do trabalho indígena. A perspectiva de estimular a migração e a comunicação e desse jeito alcançar o progresso desejado, pode-se ver na possibilidade de que a bacia do rio Magdalena, principal, rio colombiana, se encontre com a do Amazonas. Vamos imaginar como um encontro de bacias, de rios, o território inteiro. Por isso, de Colômbia é um texto fortemente centrado no eu. Não é um informe oficial dirigido ao governo, mas também não é um texto caracterizado pelo uso de uma terminologia especializada sobre a construção de caminhos e pontes. Além de alguns momentos pontuais, não há uma linguagem técnica, nem científica, nem matemática. O texto faz referências frequentes, algumas vezes irônicas, ao leitor que faz com que fique mais clara a intenção de resultar atrativo. Poderíamos até dizer que conseguir funcionar como um entretenimento é, por vezes, o objetivo principal, mais do que informar, realmente. Trata-se de um engenheiro aventureiro, quem sofre todo tipo de problemas em quanto avança na direção do tomalho. O uso do humor é, nesse sentido, importante. Trata-se de um humor muitas vezes dirigido ao próprio eu, que se coloca a si próprio em situações ridículas e se considera incapaz de resolver os problemas que aparecem. Mas, embora o uso da linguagem seja mais simples, o que é sempre o eu é sempre um engenheiro. Essa condição é salientada em muitas ocasiões. Pode-se tratar do prestígio que a profissão tinha alcançado no final do século desse nome na Europa, onde tinha sido chave para a transformação das paisagens, das cidades e também rurais. Agora, na Espanha, eu achei um livro de uma historiadora portuguesa, Marta Macedo, que tem um livro bem interessante sobre o papel dos engenheiros na transformação do da região do Douro em Portugal, e achei algumas reflexões bem interessantes também para apelizar esses textos. Em importante medida, como afirma Marta Macedo, os engenheiros tornaram-se os olhos e as mãos do Estado no território, essenciais para a construção material do Estado. Nesse sentido, a minha pesquisa mantém a tensão na relação entre burocracia e obras públicas como parte essencial da consolidação dos Estados nacionais. Mas me parece importante pensar o Estado como baseado também em questões materiais, em objetos nos quais o discurso se materializa. Os caminhos, as pontes, as estradas de ferro são essas materializações, são uma forma concreta em que o Estado fala e transmite a narração e a imaginação do espaço. Esse prestígio e a relação da figura do engenheiro com a construção do que Marta Macedo chama paisagens tecnológicas explica claramente a existência de Triana na menção de sua profissão. Profissão que, aliás, explica a viagem dele também. Ele está ali porque ele é engenheiro. Por vezes, isto fica explícito. Na sua visita à cidade de Pasto, desde a qual a expedição começa a descer em direção à Amazônia, logo após ter comentado a projetada realização da estrada e do caminho, ele conclui, cito, os engenheiros estávamos de moda em Pasto e um ensunho de progresso animava o povo suriano. Finalização. Não precisa falar de finalização porque é um mundo de língua. porém, isto pode se vincular ao viajante e aventureiro que opaca ao engenheiro. O texto também tira importância ao trabalho da engenharia. Em primeiro lugar, talvez porque a missão de Triana não é a de construir coisa alguma. A sua tarefa é potencialidade pura. É só um projeto. É, como sabemos, encontrar um percurso pelo qual, talvez, um caminho poderá se construir. O que, de fato, não acontece no lugar que ele indica. Voltando à ideia de Macedo, podemos dizer que Triana é muito mais os olhos do Estado do que as malas. E até a questão dos olhos também poderia ser discutida. é um observador fino que expressa as suas opiniões por vezes originais, mas não transforma substancialmente a paisagem. Só a imagina diferente, pensando nos efeitos que nela terão nos caminhos, as pontes e os portos. De fato, as construções que realiza o que, para sermos mais precisos, outros realizam por ele, limitam-se à ereção de precárias estruturas que poderiam ser chamadas de pontes. Mas são uma árvore que atravessa um rio. Só isso. E para a construção é praticamente necessário esquecer os métodos e as teorias que o narrador aprendeu na sua formação como engenheiro. Bom, essa é uma... Podemos conversar sobre essa cena de construção de uma ponte que realmente é... quando ele chora completamente no lixo o saber do especialista, sobre o que a gente falava antes também, e acaba propondo um saber muito mais prático, muito mais que tenha a ver com o saber contextual. Então, eu posso parar por aqui. Tenho várias coisas que gostaria de continuar falado, mas acho que bom dar tempo para a conversa, para as perguntas também. Obrigado. a todos. Obrigada. O que é isso?